Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Sexta-feira eu já estou aqui ao pó da rabiola, tá? Vamos falar hoje do resultado do primeiro trimestre de 2021 do Burger King. Por que Burger King? Antes teve três resultados hoje saindo do portfólio. Eu achei menos complexo o uso do Banco do Brasil em Neo Energia, especialmente na energia com subida do lucro ali de 75%. Então a gente vai justamente atacar o resultado do Burger King, que eu acho que tem um pouco mais a se falar. A operadora de fast food, que tem ali como principais marcas, o Burger King, que é a mais, de fato, difusa aqui no Brasil, e o Popeyes, que está crescendo paulatinamente, está agora ampliando as operações para o Rio, a gente já tinha comentado isso no vídeo passado. A gente continua justamente na confirmação do que já foi previsto. É uma tese que tem, mesmo com toda essa intensidade de Covid, ido bem na direção que a gente tem imaginado. Aqui, uma análise mais rápida, a gente vê uma avaliação mais longa no vídeo do quarto trimestre de 2020, que está aqui embaixo, então ali bem extenso, bem aprofundado, justamente porque tinha uma mudança do panorama com a segunda onda da Covid mais agressiva. E aí, como falado, no quarto trimestre de 2020, o impacto menor nas operações da empresa do que naquele período mais agressivo. Isso fica claro quando a gente olha a evolução das vendas, e aí não chega a atingir a mínima, como a gente tinha comentado no vídeo do quarto trimestre, e ainda assim está voltando com uma força consideravelmente maior. A empresa, deixando claro que o segundo trimestre de 2021 deve ser melhor, deve ser melhor não, será melhor, year on year, então o segundo trimestre de 2021, o próximo, versus o segundo trimestre de 2020, vai ter uma melhora considerável. Ainda não chega no pré-Covid, mas mesmo assim não deixa de ser um movimento positivo. Eu aconselho assistir o quarto trimestre de 2020, porque é um vídeo bem mais longo, onde a gente justamente aprofunda mais ali. Agora, é muito uma questão de um jogo de espera, e acompanhamento da evolução da vacinação, versus o nascimento, o surgimento de novas cepas do vírus, porque essa é a questão que a gente tem que avaliar mais, Ceteris Paribus, ou seja, tudo mais constante, a gente deve ver uma volta paulatina à normalidade, com o plus de uma operação muito mais preparada para o momento que a gente está vivendo, especialmente pelos canais digitais, Ghost Kitchen e por aí vai, aquela evolução que a gente comentou no quarto trimestre de 2020. O posicionamento da empresa naquele setor mais value for money, o que significa dizer, não quero gastar demais no pós-pandemia, a economia está retraída, mas quero dar uma saída, uma passeada, algo assim. Esse tipo de operação, mesmo os stand-alones, mesmo lojas fora de shopping, ainda assim não deixa de ser algo atrativo, não é tão caro, não deixa de ser algo positivo de fazer, final de semana, pode ser. Então, esse value for money, que você paga menos, e aí tem um serviço mais adequado ali, de fast food, deve ser algo bem positivo no pós-pandemia, e com o braço do Popeyes ali, com um potencial enorme de expansão. Então, é uma operação que sai muito positivamente, a gente faz um do diligence rápido. Na tela, nós vemos receita operacional líquida, com uma queda de 13,3% de earn year, versus o mesmo período do ano passado, o EBIT ajustado, voltando ao negativo, então, é uma queda considerável na capacidade de gerar uma sugada de caixa operacional, na verdade. O forte prejuízo líquido, que é justamente o esperado, com essa pressão momentânea. O fluxo de caixa operacional bem negativo também. O endividamento líquido não preocupa, foi favorecido, como a gente comentou no trimestre passado, pelo follow-on. A liberação de covenants da dívida, para esse período, é algo que é positivo, permite a gente dar uma relaxada com relação a não cumprimento de covenants nesse momento. O alongamento das dívidas de curto prazo, que foi feito no período passado, comentado no vídeo do quarto trimestre de 2020. Eis o porquê da necessidade de ver aquele vídeo, do interessante. Incluindo aí a pactuação de comprometimentos de franqueados master, com a RBI, com a Restaurant Brands International. Então, a gente não tem muito o que se preocupar com relação a compromissos de médio e longo prazo, dado que tanto o franqueado master, quanto os covenants de dividendos estão resolvidos. O custo médio, desculpa, o custo da mercadoria vendida, finalmente mais pressionado, como a gente já tinha visto no período passado, tem um delta mais de pressão. Isso com o aumento dos custos dos alimentos, de forma quase generalizada, especialmente proteína e grão. A gente viu isso no trimestre passado, agora um delta mais. Eu até botei o do trimestre passado ali para ter um comparativozinho de como é que estava sobre o percentual da receita operacional líquida. versus agora. Então, a gente vê que tem um aumento paulatino, um delta aumento. É pontual, não estrutural esse movimento. Então, pressiona no curto prazo, mas eu não vejo uma continuidade disso no longo prazo, especialmente com esse aumento paulatino de aperto monetário pelo Banco Central, que deve, pelo menos no longo prazo, ajudar a segurar a inflação. As despesas com vendas com leve redução e aí, com relação ao DNA, eu tenho um pouquinho mais de comentário com despesas gerais e administrativas, também tem uma leve redução e aqui vale uma correção do trimestre passado. No vídeo do quarto trimestre, eu comento a capacidade da empresa de adaptação, a redução de tais custos de gerais e administrativos durante a pandemia, justamente mostrando uma capacidade de se adaptar, mas as setinhas apontaram para a barra ali, para as barrinhas anteriores, e como a gente pode ver, aquelas barrinhas não são quarter-on-quarter, não são versus o trimestre anterior, são versus o mesmo trimestre do ano passado, então dos anos anteriores. Então, por mais que a redução exista, foi feita de uma forma, a setinha apontou para a coisa errada. Então, a redução existe, foi feito um forte trabalho no segundo trimestre, como a gente pode ver na tela, de redução de DNA, de gerais e administrativas versus receita operacional líquida. Também foi feito isso através de uma manutenção dessa redução do custo no terceiro trimestre de 2020, para níveis mais baixos ali, a gente pode ver que 32 milhões é o que atinge, versus os 35,9 com a redução do segundo trimestre de 2020, mas as setinhas, de fato, estavam apontando para coisas que nada tinham a ver com a fala, que era, se não me engano, o quarto trimestre de 2019 e o quarto trimestre de 2018. Então, eu sinto muito, mas só para deixar corrigido, não é nada que afete a tese como um todo, estava de fato correto, mas não custa nada corrigir. Para caso, pô, Cassiano, eu vi que estava estranho, então agora está claro, corrigido e simplesmente um erro de edição. O ecossistema digital na tela, para quem quiser pausar, e aí, isso tudo disponível na apresentação do canal, para quem não conseguir ler, porque de fato as letrinhas são pequenininhas, mas é bastante coisa escrita, os canais digitais representam hoje em dia 29,2% da receita, um delta de aumento, mas a gente tem que levar em consideração que no trimestre passado, a receita estava em um nível mais próximo do normal do que esse, então assim, de qualquer forma, vem com forte crescimento, a gente vê a evolução de cada um desses canais digitais com o plus ali do delivery, sobre o delivery, inclusive, vale a pena falar que vai ter mais uma ghost kitchen, agora com o aprendizado da primeira ghost kitchen que eles fizeram como projeto piloto, então aprenderam ali como tocar esse negócio melhor, a gente deve ter uma segunda surgindo, não especificar uma localidade, se mantém a validade da tese, a tese continua com três pontos, o crescimento agressivo, está pausado no momento, obviamente, preservando aí caixa, a operação muito focada com a perenidade, e deve retornar com força, especialmente com os fatores colocados no início da análise, como investimento em tech, evolução do Omnicanal e por aí vai, o marketing agressivo e diferenciado é algo que eu sempre levo em consideração nessa operação, nesse período, nesse momento, sem grande relevância, mas a gente deve ver isso retornar, porque é justamente do DNA do Burger King, e como último, o desenvolvimento em tech delivery, que é justamente o foco agressivo da empresa, especialmente ele pensando evolução médio e longo prazo, a própria diretoria falou que vai ter uso massivo de tech, falaram em food tech algumas vezes, então acho que isso daqui vai ser cada vez mais um foco, que é bem positivo médio e longo prazo, nesse momento, eu acho que é uma questão de observar a evolução dessa operação e a evolução do preço do ativo, agora é um jogo de espera e acompanhamento da dinâmica, vacinação versus cepas que possam vir a surgir do vírus, justamente esse acompanhamento para ver o paulatino retorno a uma normalidade, se o preço fraquejar, nesse momento muda um pouco a característica da forma como eu vou interagir com o ativo, de forma que, se o preço fraquejar, eu vou aumentar a posição, mas não mais naquele esquema de catch and release, de comprar para revender um delta mais caro, e sim compondo efetivamente a posição e fazendo um preço médio para baixo com mais força para levar justamente esse bloco todo para o longo prazo, isso obviamente levando em consideração aquela dinâmica vacinação versus cepa de vírus, mas deve ser esse o andamento, sempre acompanhando pelo Insta e pela aba comunidade do canal. A minha posição está aí do lado, a gente teve uma entrada mais forte ali no preço mais baixo justamente para fazer um catch and release, para fazer um evento mais de curto prazo, mas como esse resultado mostra ali um horizonte mais amplo, é possível que aquilo fique para longo prazo, se cair abaixo daquilo, possível inclusive uma ampliação considerável nesse nível da operação, justamente reduzindo ele consideravelmente aquele preço médio. Eu vejo como um bom ativo de longo prazo, deve se aproveitar de um cenário pós pandemia de terra arrasada, com uma competição menor a evolução forçada do Omni-Canal é algo bem positivo, a gente tem visto a evolução inclusive como representatividade do faturamento total, a sustentabilidade dos novos canais já foi demonstrada e o posicionamento dela em Value for Money, o posicionamento dela num setor ali, num setor não, mas numa faixa de renda do setor de alimentação possibilita que num período de pós pandemia, a economia brasileira ainda não, ainda engatinhando, ainda não caminhando com grande força aquilo ali seja uma opção interessante para ir para um shopping, para algo assim, o que eu acho que deve agradar bastante consumidores em geral. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de tirar dúvida, não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço e até a próxima análise. tchau. 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 Tchau.